O encravado é um problema comum. Muita gente reclama. Leandra começou a sentir dores há cerca de três meses e decidiu procurar uma profissional da área para resolver o problema. No decorrer desse tempo eu estava sentindo muitas dores. Então assim, eu fui na verdade indicada, havia um profissional, no caso que é o apodólogo, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Ver vídeos e tal, que aí eu criei coragem para poder estar vindo e estou hoje aqui. Estou bastante ansiosa. Assim como Leandra, muitas pessoas enfrentam essa situação. A enfermeira podiatra Josiane Salvador explica que a unha encravada pode ser causada por corte errado, como no caso de Leandra, ou por genética. O paciente tem uma unha muito curvada, em formato de telha, que incomoda, aquilo pode causar um processo inflamatório, né? E aí corta o canto da unha para poder tentar amenizar essa dor. E nesse corte fica uma ponta de unha dentro, que é chamada de espícula, né? E aí essa espícula começa a se desenvolver, crescer e forma aquele granuloma, que o paciente chega no consultório com aquele granuloma, né? Aquela carne esponjosa, sangrando. E aí o paciente chega no consultório, né? Com essas queixas e a gente faz um procedimento. Que é um procedimento, né? Simples, rápido e que resolve já assim, na hora, né? Que a gente tira essa espícula, faz um procedimento chamado espiculotomia, faz um curativo, o paciente vai para casa, no outro dia ele já volta bem desinflamado, já não tem mais secreção. Pode parecer apenas um detalhe, mas essa unha pode causar dores fortes e muitos transtornos. A saúde do pé é importante e você deve dar uma atenção especial. As unhas devem ser cortadas retas, nunca cortar os cantinhos das unhas. Se quiser ter um formato de unha arredondado, deve lixar as unhas e nunca cortar os cantos. Porque cortando os cantos pode estar desenvolvendo uma espícula, né? Dentro da pele, está causando uma unha encravada. Então o corte correto é reta, a unha sempre plana. O tipo de sapato que a gente usa pode influenciar também? Muito. Esse é um fator que desencadeia uma unha encravada, que não é um fator genético. Sapato de bico fino, sapato muito apertado. Porque aperta a unha, junta o bico fino, ele é tão fino, né? Aquele bico fino que mulher usa, com salto alto, que dá um atrito. Então você passa o dia inteiro com aquele calçado apertado. Então tende a deixar as unhas mais curvadas. É claro que isso não acontece com poucos dias de uso, né? É um longo da vida. Então quando a pessoa está lá na sua idade mais adulta, ela vai estar sofrendo essas consequências. Para resolver o problema com eficiência, o profissional faz um procedimento que pode trazer um desconforto momentâneo. Mas também alívio imediato. Depois disso, é só manter uma rotina de cuidados. A Leandra agora vai precisar vir ao consultório uma vez ao mês, né? Por aproximadamente três meses. Uma vez a cada mês. Para estar essa unha crescendo e a gente conduzir o crescimento dessa unha. Com as fibras, que é a papi, que é a borrachinha que a gente coloca entre a unha e a pele. E a fibra de memória molecular, que é para poder estar abrindo um pouquinho essa unha. Porque a unha dela é bem curvada, né? Para a gente poder trabalhar bem essa unha. E ela não sofrer e não correr o risco da unha encravar de novo.